É, mas antes de ir lá para a Aparecida, as relíquias têm outros destinos. Quer ver? Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o padre Rogério Carvalho Almeida. Ele é da paróquia Santa Rita em Indaiatuba, São Paulo, que vai receber as relíquias neste final de semana. Boa noite, padre Rogério. Seja bem-vindo. Quase que não saiu o nome da cidade, mas saiu no final. É, a cidade de Indaiatuba, a cidade bonita aqui do nosso estado de São Paulo. Em Indaiatuba, depois eu vou aí conhecer, viu, padre? Padre, como é que vai ser a programação aí para receber as relíquias? Então, queridos telespectadores, TV Paeté, querido Kersiane, então, assim, aqui a chegada da missa de acolhida será amanhã, às sete da manhã, na nossa matriz Santa Rita de Cássia, que nesse ano completa 60 anos de história na nossa cidade de Indaiatuba, no próximo 22 de maio. E, então, às sete da manhã, temos a missa de acolhida da relíquia e da imagem. Depois, durante a parte da manhã, teremos confissões, adoração ao Santíssimo e a visitação do povo, a imagem e também a relíquia. Depois, meio-dia, nós teremos a segunda missa do dia, que vai ser presidida pelo nosso vigário, padre Jezlani Luz. Depois, na parte da tarde, continua a adoração ao Santíssimo e as confissões. E, às 19h, eu presido a missa festiva, com todas as conferências vicentinas da nossa cidade de Indaiatuba e região. E, na sexta-feira, nós temos a missa de despedida às 6h15 da manhã, aqui na nossa paróquia, e depois a imagem, ela parte para o segundo destino às 10h da manhã. Então, é uma programação repleta para que os peregrinos aqui da nossa cidade de Indaiatuba possam visitar, e também da região, da nossa Arquidiocese de Campinas. Dom João Inácio, que é o nosso arcebispo, está muito contente, enviou para nós um áudio, que vai ser mencionado na missa, e de acolhida da imagem. Então, assim, a nossa Arquidiocese e a nossa paróquia de Santa Rita está muito contente de poder receber, e honrada de ter sido escolhida para poder acolher a imagem e a relíquia. Padre, explica para a gente o que significa receber as relíquias de São Vicente Paulo aí na paróquia. Olha, para nós, é um sentimento de gratidão, porque as conferências vicentinas desenvolvem um trabalho no município de Indaiatuba e em toda a Arquidiocese, consequentemente no mundo inteiro, como bem falou aí, a reportagem muito bem feita pela TV, pelo programa, Então, receber as relíquias significa para nós um gesto bonito de estar selando todo um trabalho de caridade que São Vicente fez, o grande legado de caridade. E em tempos de campanha da fraternidade, que fala Mateus 23,8, Vós sois todos irmãos, que fala da fraternidade e amizade social, e no tempo da quaresma, então, assim, as coisas vieram a calhar dentro desses pilares do jejum, da penitência e da caridade que norteia toda a ação quaresmal. Então, a chegada das visitas, das relíquias e, consequentemente, da réplica da imagem de São Vicente é uma honra muito grande e o nosso povo, o fiel da nossa cidade, está muito honrado de poder receber a relíquia de São Vicente, esse grande homem de fé que dedicou a sua vida pela caridade. Agora, padre, o senhor tocou num assunto muito importante, num ponto muito importante. Na época da quaresma tem a parte da caridade também, que a gente deve fazer aí, não só na época da quaresma, mas a gente tira esse tempo especial para isso. E São Vicente de Paulo é esse exemplo, né? Então, que as pessoas tirem esse exemplo agora para praticar na quaresma, né, padre? Exatamente. Quer dizer, todo o legado que o nosso São Vicente deixou, olhando o tema da campanha da fraternidade, a gente para e pensa, olha, nós precisamos ser mais solidários, mais fraternos. O Papa Francisco tem insistido nisso, Dom João tem insistido nisso aqui na nossa arquidiocese, para com todos os organismos pastorais. E isso mostra que nós precisamos ser cada vez mais solidários uns com os outros. E esse tema da campanha que fala da amizade social vem a calhar, porque se a gente quer construir a paz, a gente precisa se tornar amigos, irmãos e solidários. E São Vicente é uma prova disso, desse amor ao próximo, do serviço aos irmãos. Tá ótimo, então, padre Rogério, muito obrigada pela participação do senhor aqui no Pautas da Igreja. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Deus abençoe a todos. Um forte abraço.